Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. E a principal notícia internacional hoje é que os britânicos saberão, daqui a pouquinho, lá próximo ao meio-dia, quem será o próximo primeiro-ministro, quem substituirá Boris Johnson. Na corrida estão Rishi Sunak, que foi ministro das finanças, e Liz Truss. Os conservadores britânicos votaram na sexta-feira, até sexta-feira, e o resultado será divulgado hoje. Aponta-se que Liz Truss tem vantagem, mas isso só ficaremos sabendo logo mais. Se ela for, de fato, a escolhida a ser primeiro-ministro, será a terceira mulher a governar o país, já que a primeira foi Margaret Thatcher e a segunda, Theresa May. O seu principal desafio, no momento, será vencer uma inflação que passa da casa dos 10%. Boris Johnson renunciará oficialmente, entregará sua renúncia oficial amanhã à rainha Elizabeth, e essa divulgará, então, quem será o seu substituto. Muito bem, por falar em Inglaterra, quero dar uma dica de leitura aos amigos que me pedem dicas de leitura. A deliciosa A História da Inglaterra, da invasão de Júlio César à Revolução de 1688, a Revolução Gloriosa. Este livro foi escrito pelo filósofo escocês David Hume, que aqui é muito conhecido como filósofo. Mas este livro, que era praticamente desconhecido dos brasileiros, foi o que o alçou aos píncaros da glória, por assim dizer. É uma leitura fácil, porém deliciosa. A escrita de David Hume é limpa, irônica, claro, e muito inteligente. E aqui, então, temos uma narrativa histórica e vada, claro, de filosofia. Muito bem, outra notícia importante hoje foi a recusa dos chilenos em plebiscito em ter uma nova constituição, bem mais vermelha, ou fundamentalmente vermelha, proposta por Boric. Foi uma fragorosa derrota da esquerda no Chile. É, e muito rápido, Boric tomou posse há poucos dias e já teve a sua primeira derrota. Os chilenos não querem saber de uma nova constituição. O plebiscito deu 63% para o não, para a rejeição de uma nova constituição, e 32% e alguma coisinha para o sim. O mais interessante nessa história foi a reação de outro comunista, Gustavo Petro, da Colômbia, que disse que esse resultado mostra uma ressurreição, por assim dizer, de Pinochet. É, é aquela história, os comunistas gostam mesmo de dar pitaco na vida dos outros, não é mesmo? O que tem Gustavo Petro a ver com a decisão do povo chileno? Mas é assim que a banda toca. A esquerda se sente sempre, claro, além de todas as fronteiras e culturas. Ela é internacional, um dá pitaco na vida do outro. Bem, o povo chileno, então, que disse não, que não se considere feliz e vitorioso para todos sempre, porque esta proposta retornará e retornará e retornará, até quem sabe consigam implantá-la definitivamente e fazer uma nova constituição bem vermelhinha. Nós conhecemos essa história por aqui. Plebiscitos aqui costumam não ser respeitados quando a decisão é contrária à vontade da esquerda. Lembram, por exemplo, a consulta popular em relação às armas, à posse de armas? Pois é, não foi muito respeitado, não é mesmo? Bem, outra importante notícia é a repercussão, venho novamente com esse assunto, ao discurso eivado de separatismo de Joe Biden na quinta-feira passada. Sim, foi um discurso de divisão. Biden dividiu ainda mais uma nação que já estava dividida, ao considerar 74 milhões de eleitores como pessoas perigosas, inimigas da liberdade, da democracia e tudo mais. Ele, inclusive, chamou os eleitores de Donald Trump de semifascistas, como eu já falei em outros vídeos. Bem, nos Estados Unidos existe um fenômeno que é o da liberdade de expressão, e, por conta dele, a reação está sendo muito, mas muito forte. Ataques pesados, principalmente, claro, da mídia alternativa, contra não só a figura de Joe Biden, mas também do seu governo. O Red State trouxe hoje uma matéria dizendo que Biden se julga não só o presidente norte-americano, mas um líder de seita. E esta foto, aliás, do seu discurso na quinta-feira, mostra, sim, uma pretensão velada de ser o líder de uma seita. Uma seita muito estranha, com cores negras e vermelhas, não é mesmo? Sem falar do próprio gestual de Joe Biden. Joe Biden, diz o Red State, está se considerando um líder moral da América. Ele fez um tweet, publicou uma nota no Twitter, dizendo que a proposta política do MAGA vai contra o espírito da nação. E aí o Red State pergunta, quem é Biden para falar do espírito ou da alma da nação? Então o Red State pergunta, quem é este homem, sem nenhuma qualificação moral, para falar em moral? É uma figura frustrada, que só o que fez foi complicar a vida das pessoas boas ao seu entorno. Lá pelas tantas, a matéria do Red State diz que Biden não é uma autoridade moral. Ele é um radical de extrema esquerda, amante do aborto, que supostamente tomou banho com sua filha e criou um filho que hoje é definido com o termo degenerado. Ele é também um demagogo divisivo com tendências autoritárias. Quem foi muito mais longe foi John Whitehead, que disse no Instituto Rutherford, ou melhor, que fez um artigo hoje publicado no Rutherford, dizendo que este governo norte-americano é uma cleptocracia, é um governo de ladrões, de bandidos. Disse ele que a cleptocracia americana continua a sugar o povo por uma toca de coelho em um universo paralelo no qual a Constituição não tem sentido, o governo é todo poderoso e os cidadãos são impotentes para se defender contra agentes do governo que roubam, espionam, mentem, saqueiam, matam, abusam e geralmente infligem caos, semeiam loucura em todos e em tudo em sua esfera. Ele disse ainda mais que quase todas as tiranias perpetradas pelo governo dos Estados Unidos contra os cidadãos, supostamente para os manter seguros, ou a nação segura, surgiram como resultado de alguma ameaça fabricada, de uma forma ou de outra, pelo próprio governo. Como agora, por exemplo. Ele diz, guerra cibernética, terrorismo, ataques bioquímicos, a corrida armamentista nuclear, vigilância sobre pessoas, as guerras, as drogas, extremismo doméstico, a pandemia, tudo isso foi articulado pelo governo norte-americano. Em quase todos os casos, diz ele, o governo dos Estados Unidos, muitas vezes liderado pelo FBI, em seu típico estilo maquiavélico, semeou as sementes do terror nacional e internacional para expandir seus próprios poderes totalitários. Quem, pergunta a ele, é o maior comprador e armazenador de armas cibernéticas do mercado negro, malware armado que pode ser usado para invadir sistemas de computador, espionar cidadãos e desestabilizar vastas redes de computadores. Quem? O governo dos Estados Unidos. Mas continua ele perguntando, quem é o maior fabricante e exportador de armas do mundo, de modo que eles estão literalmente armando o mundo? O governo dos Estados Unidos, responde. Pergunta a ele também, quem é o país que tem um histórico de testar armas e tecnologias perigosas secretamente, em seus próprios cidadãos? O governo dos Estados Unidos, responde. Pergunta também, que país realizou experimentos secretos em uma população desavisada, cidadãos e não cidadãos, adoecendo pessoas saudáveis, pulverizando-as com produtos químicos, injetando-as com doenças infecciosas e expondo-as a toxinas transportadas pelo ar quem? O governo dos Estados Unidos. Que país, pergunta ele, tem um padrão e prática de aprisionamento que envolve atacar indivíduos vulneráveis, alimentá-los com propaganda, know-how e armas destinadas a transformá-los em terroristas, e depois prendê-los como parte de uma armação de contraterrorismo elaboradamente orquestrada? Ele responde. O governo dos Estados Unidos. E diz mais, ele diz que o governo dos Estados Unidos não está protegendo a população do terrorismo. O governo dos Estados Unidos é que está criando o terror, diz ele. Ele chama o governo, este governo, especialmente de financiar o terrorismo interno, inclusive, ou pelo menos facilitar a vida dos terroristas dentro dos Estados Unidos. São acusações, claro, bastante graves. Mas ele diz mais, considere que esse mesmo governo pegou cada pedaço de tecnologia que nos foi vendido como sendo de nosso interesse. Dispositivos GPS, vigilâncias, armas não letais, etc. E usou tudo isso contra nós mesmos, contra a própria população, para rastrear, controlar e prendernos. Então, pergunta a ele, por que o governo está fazendo isso? Dinheiro, poder e dominação total, diz ele. Não estamos lidando com um governo que existe para servir o seu povo, proteger sua liberdade e garantir sua felicidade. Em vez disso, essas são as manipulações diabólicas de um programa de faz-tudo realizado em escala épica, cujo único objetivo é manter os poderes permanentes e rentáveis daqueles que estão no poder. Os capangas do governo tornaram-se personificação de como o poder, uma vez adquirido, pode ser facilmente corrompido e abusado. De fato, longe de serem duros com o crime, os agentes do FBI também estão entre os mais notórios infratores da lei no país. Se o FBI está plantando agentes disfarçados em igrejas, sinagogas e mesquitas, emissão de cartas de emergência falsas para obter acesso a registros telefônicos dos americanos, usando táticas de intimidação para silenciar americanos que criticam o governo ou persuadindo individuais impressionáveis a planejar atos de terror e depois aprisioná-los. A impressão geral da força policial secreta do país é a de um bando bem vestido, ou seja, de bandidos bem vestidos, flexionando seus músculos e fazendo o trabalho sujo do chefe. E aí se pergunta, então, quem é o chefe? Bem, aquele que está na frente das câmeras é Joe Biden, claro. Mas há muita dúvida, porque Joe Biden é comandado, não só por sua esposa ou por seu filho, mas também por sua equipe de marketing, por exemplo. Então suspeita-se que pode existir ainda um controlador maior. Claro que se você pensou em Barack Hussein Obama, acertou. Mas se pensou talvez em Bill Clinton, por exemplo, ou Hillary Clinton, também acertou. Ou se pensou nos agentes às grandes e dinásticas famílias do mundo, também acertou. E, por incrível que pareça, se pensou em Xi Jinping, é possível que também tenha acertado. Biden se vendeu, evidentemente, para muita gente e hoje é controlado por essas muitas pessoas. E ele se sente muito bem, muito confortável nessa posição. Ele não tem compromisso moral nenhum, nem com a nação, nem consigo mesmo, mas sim em ver engordar a sua conta bancária. Ele está um tanto quanto gagá, mas ainda raciocina muito bem em termos matemáticos. E está, então, à frente de um governo que se apresenta cada vez mais para os norte-americanos como uma cleptocracia. Bem, vai dar bom tudo isso? Esta reação, que vem desde quinta-feira passada e está cada vez maior, mostra que não. Que, de fato, aquilo que os analistas chamam hoje de guerra civil fria, está não só se materializando, se concretizando, como tende a se tornar logo mais uma guerra civil quente. Isso porque os americanos, parecem, não querem se dobrar assim tão fácil para um governo despótico que não sabe se quer explicar ou não permite que se explique como foi que um homem que não fez campanha nenhuma chegou ao poder, vencendo o outro que era altamente popular por estar, sim, fazendo a América grande outra vez. Por enquanto é isso. Vamos acompanhar essa história da América. Muitos desdobramentos ainda estão por vir. Até depois.